Oi gente, eu sou a Luca e a partir de hoje eu vou mostrar pra vocês o mundo do entretenimento. Eu tô aqui em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. Aqui é o lugar onde sonhos viram realidade. A fantasia, a normalidade e o impossível é possível, porque isso é Hollywood. Um programa novo, um programa usado, onde você vai ver muita novidade, muita coisa diferente, muita loucura, mas acima de tudo, muito interessante. Ficou curioso? Então vamos lá! Gente, disse que o Tom Cruise acabou de passar por aqui. Vamos ver, né? Agora que eu entendi, galera! Oh, I get it! All the stars on Hollywood Boulevard. E eu aqui pensando, gente, que eu ia encontrar todos os astros. O que eles estão falando é que eu vou encontrar todas as estrelas de Hollywood aqui na Calçada da Poma. Ah! Gente, se todo mundo que trabalha aqui tem uma estrela, será que eu também tenho uma estrela? Sei lá, né? Eu trabalho aqui, tô na televisão, atriz, vamos dar uma olhada. Você conhece a estrelinha Louise Bisherman? Oh, é, claro, está lá. Onde está a estrelinha? Sim. Muito obrigada. Eu estou desculpando, você conhece a atriz Louise Bisherman? Sim, ela tem uma estrelinha aqui. Aqui, minha estrelinha! Olha aqui, Louise Bisherman. Não é uma estrela gigante, igual a do Tom Cruise, né? Mas você me aguarde. Com certeza, um dia, a minha estrela vai estar aqui, olha, desse tamanho. Oi, Brasil, welcome to Hollywood, California, where the party never stops. Eu vou ficando por aqui, gente, no colo do Superman, né? Quem quer sair? Eu vou ficando por aqui. Aqui, desse lugar, sai muito modismo. Madonna, Pamela Anderson, Angelina Jolie, Xuxa Meneghel. As estrelas sabem que o quente é aqui. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu vou ficando por aqui, gente. E no meio dessa coisa maravilhosa, eu encontrei um brasileiro. Dom! E aí, alô, Brasil! E aí, curtiram? Vocês ainda não viram nada. A gente se vê por aí. E aí, eu vou ficando por aqui, gente. E aí, eu vou ficando por aqui. 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 E aí, eu vou ficando por aqui.